Segundo o vice-presidente da Assembleia, acaba de abrir a reunião ordinária e neste momento, então, será feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Dalmo Ribeiro. Vamos acompanhar. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro Silva, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Deputado Dalmo Ribeiro, consegue me ouvir? Pergunto, deputado Dalmo Ribeiro, se agora consegue nos ouvir. Perfeitamente, senhor presidente, estou ouvindo. Obrigado, deputado. Boa tarde. Com a palavra, vossa excelência, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Muito obrigado, presidente. Ata da 48ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 1º de outubro de 2020. Presidente, deputado Carlos Henrique, às 14h12min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado João Leite, 2º secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado professor Irineu, 1º secretário ad hoc, lê a correspondência constante da pauta e ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimentos sob a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os requerimentos números 6.612 e 6.625 a 6.277. O requerimento ordinário, 900 de 2020, as comunicações das Comissões de Saúde, Direito da Mulher e do deputado Sábio Souza Cruz. Proferem discursos o deputado João Leite e Carlos Pimenta, a deputada Laura Serrano, o deputado Alencar da Silveira e a deputada Ana Paula Sinqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do item 2225, o acordo de líderes publicado no Diário Legislativo, de 21 de março de 2020, os requerimentos números 6.274, 6.276, 6.279, 6.286, e nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 6.667, 6.669, e 6.671, da Ciência das Comunicações às Comissões de Saúde e dos Direitos da Mulher, e defere requerimento ordinário, número 900 de 2020. A seguir, a presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 6 de outubro, às 14h, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Dalmo. Em discussão, a ata. No evento, quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. No evento, correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Deputado Arlen Santiago. Na sua ausência, próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, então, na sequência, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, meu caro amigo deputado Cristiano, que preside essa reunião da nossa Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui de Montes Claros, um calor insuportável. Nós estamos aqui vivendo, talvez, o pior tempo que nós tivemos nos últimos anos. Um calor abafado, sem vento, sem nada, chegando aí a perto dos 40 graus. E esse calor, presidente, ele não só incomoda nós, Montes Clarenses, as pessoas que moram aqui no norte de Minas, mas ele tem provocado problemas sérios, problemas graves, ligados à falta de água. Eu já tenho denunciado várias vezes, daqui de Montes Claros, através das nossas reuniões, o problema que nós estamos vivendo, um problema muito sério. Está faltando água para o pessoal beber. Não tem água aí nas pequenas cidades. Eu tive ontem recebendo aqui em Montes Claros várias pessoas, de vários locais, e todos eles me telefonando, ligando, passando mensagens pelo WhatsApp, enviando fotos, enfim, relatando o drama que nós estamos vivendo aqui com a falta de água para poder beber. Os rios já estão secando, muitos deles já estão secos. E eu fico muito triste, porque a gente está vendo aí poucas ações. O governo, tanto o governo federal quanto o governo do Estado, as ações que eles estão trazendo para a nossa região, ações de convivência com a seca, de apoio às famílias, principalmente da zona rural, aquelas pessoas que moram bem distante dos centros, que não têm uma copasa para poder levar água, para abastecer, que não têm responsabilidade de algum órgão do governo, que fica muitas vezes dependendo de uma pequena ação da prefeitura, de um caminhão-pipa, de alugar uma carroça para levar um tambor de água, para as pessoas beberem, para as pessoas poderem alimentar, fazer comida. E a gente está vendo aí a dificuldade que nós estamos passando. As prefeituras, as nossas prefeituras, elas estão absolutamente exauridas de qualquer tipo de recurso. Nós estamos vivendo aí, presidente, ainda uma plena pandemia. Nós estamos vivendo aí os casos estáveis, mas são casos estáveis que ainda exigem um esforço muito grande do governo do Estado, do governo federal, das prefeituras, para poder ter o medicamento, para transportar uma pessoa, para levar numa consulta, para tomar um medicamento, para internar no hospital, para levar para uma CTI. E tudo que as prefeituras estão fazendo, elas estão fazendo dentro de um esforço muito maior da sua capacidade. E agora vem essa seca, esse calor que vem a ser seca, e nós estamos aí vivendo esse drama, é um drama. As pessoas que o senhor conhece bem, já esteve aqui por várias vezes, aqui no norte de Minas. Então, imagina o drama do dia a dia. O drama da nossa vida, é um drama para você ter acesso à saúde, é um drama para você ter acesso aos serviços que deveriam chegar até as populações, principalmente das pequenas cidades, dos pequenos locais. E agora vem esse drama da seca, a luta pela vida. Muitos animais já morreram, as pessoas já perderam, as poucas cabeças de gado que tinha, os porcos, enfim. Então, nós estamos vivendo isso aqui. Eu gostaria muito de poder trazer um pouco mais, ou pelo menos uma palavra de alento para essas pessoas. Eu estarei indo a Belo Horizonte, eu quero reunir-me com o coronel, salvo engano, é o coronel Orlando, ou o coronel Vicente, responsável pela coordenadoria de defesa civil, para que eles possam agilizar os recursos federais que estão chegando a Minas Gerais. E mais do que isso, para que Minas, o governador, possa conseguir, nem que seja uma pequena parte dos recursos, para trazer esse apoio que nós estamos precisando. Que apoio seria esse? Nós estamos precisando aí de água, trazer os caminhos-pipas, poder equipar um poço de saúde que está sem equipamento, agilizar uma eletrificação de um poço artesiano, que já está perfurado, que já está equipado, mas falta energia, trazer aquele programa que eu acho fantástico, que é apenas uma placa de energia solar, ela tem condições de poder colocar um motor para funcionar e bombear em torno de 2 mil litros de água por hora. Então, são alternativas que não podem ficar para amanhã. Eu fiz uma crítica aí à coordenadora de defesa civil, parece que a turma aí de Belo Horizonte não gostou muito, quando eu disse que a burocracia está imensa, está enorme. Não adianta querer exigir que a prefeitura faz isso, que a prefeitura faz aquilo, que tem o protocolo disso, que presta contas antecipadamente, que faz isso. Não adianta, o que nós estamos precisando são de ações imediatas. Eu sei que a coordenadora de defesa civil está fazendo um bom trabalho, eu sei que eles estão preocupados, mas falta agilidade. E aí é que eu vou recorrer ao governo do Estado, estarei na semana que vem, numa reunião da Comissão de Saúde, quando nós estaremos na quarta-feira. Eu sei, eu estou vendo aí vários companheiros, várias deputadas e deputadas presentes nessa reunião, mas na quarta-feira eu estarei aí participando da reunião da Comissão de Saúde onde nós vamos discutir a questão do impacto psicológico das pessoas idosas nessa pandemia e o que o Estado pode fazer. A minha sugestão é a contratação de psicólogos, é a contratação de pessoal especializado, isso nós vamos discutir na quarta. E nessa quarta-feira eu quero estar aí novamente, se for possível, eu quero ir ao governador Romeu Zema para mostrar que nós estamos vivendo tempos de excepcionalidades, da Covid, de um período pré-eleitoral, mas nós estamos vivendo também a excepcionalidade da falta de água. Excepcionalidade não, a verdade é que nós temos essa falta de água aqui no norte de Minas praticamente todos os anos. Então é esse aí, é o calor que nós estamos vivendo, é a seca que nós estamos vivendo. E por falar em calor, presidente, eu quero pedir a vossa excelência para que nós possamos prestar a nossa homenagem à cidade de Janaúba, quando ontem, dia 5, nós tivemos aí um falso acontecimento de um vigia que colocou fogo numa creche de gente inocente, creche de gente inocente, vitimando muitas crianças, levando à morte uma professora, que para mim é um exemplo de heroína, a professora Ellen, que deu a sua vida para poder salvar as crianças. E eu gostaria de tecer alguns comentários, mas eu pediria à vossa excelência que nós prestássemos a nossa homenagem póstuma com um minuto de silêncio por três anos que se passaram desse acontecimento terrível que chocou a cidade de Janaúba, chocou o estado de Minas Gerais, chocou o Brasil, chocou o mundo, em que várias crianças morreram e também a professora Ellen, que heroicamente morreu na defesa das nossas crianças. Homenagem mais do que merecida ao deputado Carlos Pimenta, muito bem lembrado, vossa excelência não permitiu que passasse em branco o registro aqui na Assembleia de Minas do ato da professora Ellen, e por isso nós daremos aqui um minuto de silêncio em memória. Obrigado. Obrigado. Eu quero, então, encerrar a minha fala, me trazendo a nossa solidariedade às famílias dessas crianças. Eu vi uma reportagem muito bonita ontem, que foi feita pela InterTV, a TV Globo de Montes Claros, mostrando o drama das mães que até hoje, obviamente, não se conformam e mergulharam numa dor muito grande pela perca dos seus filhos, crianças de 4 anos, 5 anos, crianças que na época tinham 5 anos e que hoje têm 8 anos, com sequelas gravíssimas de incêndio, e também trazer a minha solidariedade, a nossa solidariedade às pessoas de Janaúba, que ajudaram, que socorreram essas famílias e que prestaram a solidariedade à creche, reconstruindo a creche. Se, de um lado, a gente chora a morte dessas crianças e a gente aplaude esse movimento que ocorreu lá em Janaúba durante esses 3 anos, por outro lado, presidente, eu fico muito triste quando eu vejo que uma cidade do tamanho de Janaúba, com mais de 70 mil habitantes, ainda está um estado precaríssimo de atenção à saúde, de atenção à saúde, de atendimento pelos seus hospitais. É o Hospital Regional de Janaúba, a Fundajan, né, dois hospitais que poderiam estar bem melhores. Mas, promessas foram feitas na época, não, nós vamos ajudar, o presidente da República, a época, não, nós vamos ajudar aí Janaúba, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas, infelizmente, os hospitais que poderiam ter hoje... ...se equipar melhor, para que eles possam estar melhor e melhores condições de atender a população. Então, muito obrigado e o nosso abraço à cidade de Janaúba e a nossa solidariedade às pessoas e às famílias das pessoas que estão passando por tantas dificuldades devido a esse fato que aconteceu. Muito obrigado, presidente. 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 A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 7 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.